Por acima de tudo o amor Bem, Ricardo, você vê como é que passa rápido. Nós já dividimos o programa em dois blocos, acho que fizemos as pessoas interagirem conosco no caminho e agora tem uma passagem que eu acho que é importante você começar a explicar onde é que loucura foi essa subida do Sebreiro, né? E nós pousamos naquele lugar bonito, vocês viram no segundo bloco, naquela vilinha e depois deixamos para sair seis horas da manhã porque nós tínhamos de andar 31 quilômetros naquele dia. E aí tinha uma montanha que mais ou menos o perfil dela era oito quilômetros. Subia uns cinco, andava uns 200 metros, 300 metros no plano e depois subia mais três. Então nós cometemos uma das maiores loucuras e esse dia foi o único dia no caminho que das cinco e meia da manhã que nós acordamos até as oito horas da manhã não achamos uma alma no caminho porque estava cinco graus e estava garoando, mas depois choveu muito. Agora vou deixar para o Ricardo contar. Que loucura! Pois é, a maioria dos peregrinos, Henrique, eles dormem lá no Sebreiro, né? Só que não tinha, nós não conseguimos hospedagem no Sebreiro. Então nós tínhamos duas saídas. Ou a gente cruzava o Sebreiro, né? Subia aqueles oito quilômetros no final do dia anterior e cruzava o Sebreiro, dormia depois. Para a frente? Para a frente. Ou optávamos por dormir na base da montanha, que é onde nós encontramos as americanas lá, que chama-se laserrerias, na base. antes de começar a subir os oito quilômetros. E nós optamos por... Por ser contigo, lembra, você achou uma boa... Vamos dormir, é melhor subir de manhã cedo, né? Vamos subir cedo de manhã. Que é muito alta, a montanha é mais alta do caminho. Oito quilômetros subindo. E não é estrada normal, né? Henrique, lembrar que é uma trilha de pedra no meio do mato. É. No meio do mato. É o pior. Os oito quilômetros é no meio do mato, não é estrada. E aí, o problema é o seguinte, que nós estávamos jantando com os americanos lá, e falaram para nós, vocês sabiam que amanhã vai chover muito o dia inteiro? E nós, meu Deus. Então, o nosso primeiro, nosso pior dia, aí veio a chuva e o frio. É. Aí que foi o problema. Mas na hora que nós saímos seis horas da manhã, estava só garoando... Exato. E muito frio, estava cinco graus. Eu falei, no Brasil não tem um frio, não tem chuva forte. É chuva fraca. É. E na hora que nós saímos, vimos que não tinha ninguém. Porque normalmente você vê, a gente sai das seis às oito, a gente só vê lanterna, farol na cabeça das pessoas, aquele farol. E nós olhamos para trás, para frente, não tinha ninguém. Aquela garoa e cinco graus. Quando nós subimos mais ou menos uns três quilômetros na montanha, nós percebemos que aumentou e começou a vir enxorrada, descer a água de cima para baixo. Aí o Ricardo perguntou, mas escuta, não é melhor a gente descer, porque como é que vamos subir mais esse tanto que aumentando a chuva? E eu falei, não, Ricardo, estamos com o corpo aquecido, vamos continuar subindo, porque descer o risco de cair é muito grande, a descida é muito pior que a subida. E aí nós, para subir, enfrentamos a chuva, veio com força. E aconteceu o que a americana falou. Por isso ninguém tinha saído naquele dia. Durante essas duas horas que nós andamos sozinhos, mas não tinha uma alma, uma alma e muita chuva. A água vinha pelo pé, pela calça. A capa de chuva vazou tudo. As capas não seguraram a chuva. E aí é horrível, porque com cinco graus, você tomar chuva aí é insuportável. Então nós vamos passar esse vídeo, depois dessa montanha, para contar um pouco a história. E nós já estávamos com a segunda capa, só que a segunda capa que nós compramos, numa vila, cinco quilômetros depois, a capa que nós compramos pesava três quilos e meio cada capa. Era um negócio... Muito pesado. Descomunal, de pesada. Muito. Mas nós não precisávamos... Nós não tínhamos mais a calça molhada, o sapato molhado. Não tinha como. Tinha de andar para manter o corpo aquecido. E... Então vou pôr agora nesse... A gente abriu o terceiro bloco. É um minuto e trinta e seis esse vídeo, que a gente comenta essa passagem e... E é chegando já, né? Depois dos trinta quilômetros. Era duas da tarde esse vídeo, né? Bom dia, pessoal. Hoje é a quinta-feira. Nós saímos de lá, as herrerias. E fizemos... Cruzamos o sebreiro. Estamos chegando agora entre as castelas. Henrique, pode resumir... Para mim, o pior percurso da minha vida como peregrino. Mas o Henrique, pode resumir aí. Hoje foi incrível. Subimos oito quilômetros de montanha chovendo, ventando. O frio abaixo de cinco graus. E... Tivemos que comprar os ponchos, né, Henrique? Não deu conta os outros. A capa não aguentou. Molhou tudo. Molhamos o casaco, a camiseta. Molhamos tudo. Tivemos que comprar outra capa. E... No final da história. Nós estamos chegando, mas arrebentados. Um frio. Manteve uma média de caminho de seis graus. E... O incrível da história é que... Nós... Talvez hoje marcou assim... É... Eu peguei uma camisa do... Uma camiseta do Ricardo. E... Viemos passando frio. E... Muito difícil o caminho. Muito difícil. Foi o dia pior do caminho até agora, né, Ricardo? Com certeza. Frio, vento... A fé trouxe nós aqui. Exatamente. Estamos chegando esbudegados mesmo. Saiu seis e quinze, é quase duas da tarde já. Foi incrível, porque esse dia nós andamos trinta quilômetros ou trinta e um? Trinta e um. Trinta e um quilômetros. Nós chegamos arrebentados. Chegamos completamente arrebentados. Molhados. Mas nós falamos dessa passagem, Ricardo, depois eu quero pôr uma foto só de nós dois sentados, uma das fotografias mais bonitas que nós tiramos no caminho, a hora que aparece que falta... Que nós já tínhamos andado... Seiscentos. Seiscentos quilômetros. Faltava cem. Marca do cem. Parecia que o cem não valia nada para mim. Cem quilômetros já era brincadeira. E depois a gente vai comentar uma outra passagem que foi incrível mostrar com vocês, onde eu estava 26 dias gravando no celular o livro. Eu estava narrando a história do livro, com todo esse lado de eu me concentrar à tarde e desligar desse mundo dos negócios, dos meus problemas, eu consegui encaixar a história dos lobos vestidos de cordeiro. E, de repente, eu parei na saída de uma cidade, deixei em cima de uma mureta de pedra, eu e Ricardo paramos um minutinho, deixei o celular, nós dois vamos fazer xixi, né? E aí eu saí e andamos, depois de cinco quilômetros, descobri que eu tinha deixado em cima da mureta. Aí eu volto, apavorei, cheguei a joelhar para um cara e duas primeiras pessoas que eu ouvi, não puderam me levar. E até que eu convenci alguém que entrou numa vicinal, numa vila e conseguiu essa pessoa me levar até lá. Quando cheguei, o celular não tinha, já não estava no mesmo lugar. Só que o carro entrou num corredor que não tinha volta, não tinha como manobrar. E eu passei por 20 pessoas e essas 20 pessoas não perguntei para ninguém, porque não imaginava que alguém estivesse ali para perguntar. Mas na hora que eu passei, a vigésima pessoa, uma pessoa gritou, procuras algo? Porque ela viu que eu estava de chapéu e no meu telefone eu estava com a imagem com Gertz Brux, eu estou de chapéu. E ela grita no final. E era uma americana. É um vídeo lindo também, que tem que pôr para vocês a história da emoção que nós vivemos, de ter essa passagem. E depois, faltavam cinco dias para chegar em Burgos e nesses cinco dias, todo dia à tarde, eu ficava olhando os peregrinos chegando, porque eu e o Ricardo andavam muito cedo. Eu queria ver essa pessoa e perguntar, mas ela depois me contou, mas como é que você identificou que eu era o dono do celular passando num carro, né? E fiquei com aquilo. E também queria agradecer ela melhor. Eu desci do carro, abracei ela, pedi até licença para o marido dela e fiquei muito feliz que eu ia perder o livro. Eu não tinha outra... Quando que eu ia tirar 30 dias para escrever uma história? Não tenho tempo para isso. Eu ando 14, 15 mil quilômetros de média por mês. Não tenho tempo para nada. E aí eu falei, nossa, arrebentou. Eu achei, Santiago não quer que esse livro saia. Aí depois, quando achou, eu falei, Santiago quer que o livro saia, né, Ricardo? É isso aí. Foi assim mesmo. Então, Ricardo, essa história, vamos passar o vídeo agora. Olá, pessoal. Hoje terminamos nosso 28º dia de Palas de Rei Arzua. Henrique, pode resumir um pouco aí, um dia. Hoje foi um dia incrível. Tivemos a presença de Santiago. Paramos para, depois de três horas, saiu seis horas da manhã, paramos para uma paradinha rápida na saída de uma cidade e deixei o telefone em cima de uma mureta de pedra. Só dei falta depois de quatro horas. Quase fiquei doido porque tem 30 dias de gravação. Aí, não conseguia carro, estava no meio do caminho, ninguém. Até que parei uma pessoa e pedi, pelo amor de Deus, para ir. Chegamos lá, não estava lá mais o telefone. Não tinha outro caminho, porque era uma carreteira, uma estrada muito estreita. E passei por 20 pessoas. De repente, uma mulher gritou, está aí procurando algo? E eu já estava bem adiante. Parei o carro e a mulher estava com o celular na mão. E eu desci do carro, pedi licença para o marido, abracei ela. Porque 30 dias, eu não conseguiria ter mais 30 dias para escrever a história dos loucos vestidos por dentro. Uma história incrível. E a minha agonia, Santiago, me acudiu de uma maneira incrível. Porque depois de 20 pessoas, alguém me gritou. É incrível, foi um dia extraordinário hoje. Vamos na missa para agradecer. Conta um pouco da história, rapidinho, Ricardo, daquele colega do... Do Arzua, né? Do Arzua, né? Nós chegamos, era uma pousada, um albergue bem novinho, bem na entrada da cidade. Bem novinho. E aí eu fiquei muito amigo do dono, porque a história dele foi muito triste. Ele não tinha filhos e a esposa se suicidou ano passado. Aí ele vendeu tudo e fez um albergue para os peregrinos. Vendeu tudo, vendeu todas as máquinas dele. E ele se apegou muito com você. E aí ficamos muito amigos. E ele tanto que nos levou na missa, né? Nos levou no restaurante, né? O carro dele nos trouxe de volta. E foi muito bacana ali. Olha, são tantas histórias, mas eu tentei nesses três programas fazer com que vocês também se apaixonassem pelo caminho. E por isso nós marcamos algumas coisas que marcaram bem para nós. Eu quero terminar com dois vídeos aqui. Um vídeo apresentando um encontro comigo com a americana. Nos últimos cinco dias eu fiquei ansioso para saber. Eu vi uma pessoa, fiquei tão apaixonado por ela. E na hora que nós terminamos a missa em Santiago, quando eu estava procurando onde era o ofertório para pôr as cartas das pessoas que me pediram para levar para Santiago, e não consegui achar, a igreja esvaziou. Tinha duas mil pessoas na missa. Esvaziou a igreja, não tinha mais ninguém. Aí a hora que eu achei o lugar que me indicaram, lá no fundo da igreja, a gente se perde. São quatro blocos assim, e os quatro blocos, cada lugar, cada bloco tem 500, 600 pessoas para sentar. E eu não sabia por onde eu tinha entrado a outra vez e achei que tinha mudado. Demorei a encontrar. A hora que eu encontro, não tinha mais ninguém na igreja. A hora que eu pus a oferta no pé de Santiago, de Santiago está uma imagem grande. A hora que nós fizemos a oferta, a hora que eu virei para sair, a primeira pessoa que estava na porta entrando era o casal. Vou repartir esse vídeo com vocês nesse programa, nesse final, e também vou repartir com vocês uma gravação de 1 minuto e 14, que eu fiz um agradecimento aos amigos, a todas as pessoas, do valor do caminho. Ricardo, nós estamos terminando o terceiro bloco, você tem que terminar deixando uma mensagem. Já deixei tudo que eu queria pôr aqui no programa. Teria muito mais coisa, mas pelo menos deu três programas para dividir com eles. Exatamente. Eu só quero falar que quando o Henrique me convidou para fazer o caminho, a coisa que eu mais gosto é peregrinar, uma das coisas que eu mais gosto. Eu levei um programa para ele de 400 e poucos quilômetros, uma boa, 20 e poucos dias. Ele disse, pode jogar fora isso aí. E eu levei um susto, pode jogar fora esse negócio. Como assim? Não, não, 70 anos, 700 quilômetros. Nem eu não tinha feito os 700 quilômetros, mas 400 e pouco no mato tocada. Ele tinha feito já 500. Então realmente foi um desafio para nós dois, os 700. Os dois estavam temerosos que a gente ia cumprir, mas a gente cumpriu muito bem. E quero dizer que não é qualquer peregrino que anda com o Henrique. Ele anda muito bem. É muito forte, é muito forte. Os 70 anos... Depois do 15º dia, olha, eu me considero um peregrino que anda bem, mas o Henrique anda muito bem, muito forte, muito predestinado, muito focado em cumprir o objetivo, né? E realmente os dois estavam alinhados, e principalmente na questão da espiritualidade. Sim. E eu acho que esse é o nosso sentido do caminho. Mas esse é o meu forte, né? Então aí, exatamente, exatamente. E a dor, a bolha, tudo você ultrapassa. E a gente conseguiu cumprir muito bem, porque, olha, ninguém andava na nossa poada lá, Henrique. Depois de 15 dias, depois de 15 dias, os dois peregrinos aqui, parecia dois cavalos por o sangue, concentrado, rezava muito. E toda essa alegria desses três programas, a gente quis dividir com todos que não podem ir fazer o caminho, e principalmente com os doentes que estão na cama, com as pessoas que não estão com saúde, mas que nós podemos garantir que rezamos por todos vocês. Todos que procuram o Hospital do Amor sabem que foram agraciados, que Santiago nos levou no colo. Esse é o presente de Santiago para vocês. Espero que vocês gostaram. Esses dois artistas aqui do caminho aqui, improvisaram esse programa por amor, e estamos felizes de dividir com todos, né, Ricardo? É isso aí. Perfeito. Aqui está a prova do milagre de Santiago. Ela que achou meu telefone, depois de 4 quilômetros, estava perdido, e aí Santiago fez o casal. Me chamaram depois que eu tinha passado o carro, me contando na igreja de Santiago. É um presente de Santiago. Muito obrigado. Uma pessoa que viaja 15 a 20 mil quilômetros todo mês, a 700 quilômetros por hora, faço o que eu fiz em 30 dias, eu faço em uma hora. Acho que isso aí serve para que a gente possa abaixar um pouco os valores, o ego, o poder e viver a experiência de fazer essa comunhão na humildade, chegar mais próximo, por mais que eu seja muito próximo de Deus, sei que sirva a Deus na minha missão, mas nada como fazer algo que seja tão contemplativo, tão forte como a experiência de 30 dias, fazer o que eu faço em uma hora na minha vida, todos os dias, é incrível a história, quero dividir isso, alegria com meus amigos, com meus filhos, não tem vaidade, não tem orgulho, mas tem só uma demonstração de fé, isso é cura a fé. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem, ajudar ao próximo, é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor.